e salve salve galera beleza mais um vídeozão rapaziada saiu atualização do novo jogo estilo gta-5 veio o novo ônibus ver nova maioria no jogo também e ver a moto da polícia também a xr trazendo da polícia dá um link na xr e da polícia aí ó cara você não conhece esse jogo só passar na descrição você tá baixando o seu jogo tá um jogo bem na hora é um jogo estilo gta-5 mano muito topo jogo então você pode trabalhar com ambulância pode trabalhar com a polícia não é aqui ó primeiro carro do jogo é um fusquinha tem esse carro aqui da coinbos ó tem essa moto aqui que é um br tem um carro de carro a aqui é um sw4 né sw4 da polícia dá um liga aí ó olha aí ó aqui é sw4 mano que era aí é ou é da sw4 ou então é daquela da chevrolet né tipo s10 mas é fechada nessa que é sw4 aí se não foi outro carro tem aqui a xr e da polícia ó tem um caminhão caminhão de soquinha novo carro aqui ó o embusão que veio novo ó olha só ambulância do samu aí ó você é doido tem aqui essas motos olha só galera tanto de coisa que tem no jogo o camaro chevette uno olha só essa caminhoneta zinha aqui ó e aí 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 cadê que zão eu vou começar jogando com o embusão aqui ó começa jogando com o embus tá cadê o embus cadê o embus aqui o embusão vem aqui em próximo você pode vir configuração deixa o gráfico assim é o melhor que tem você pode mexer o embus tá rebaixar o embus aí rebaixa o embus um embus rebaixado nunca vi um embus impensado na minha vida pintura do embus aí ae tem as skinsona aqui na hora eu deixei esse amarelão aqui ó sim ficou top a roda do embus o eu o o o o deixa o embus equipado vc é doido vai ficar umbolo esse embus vai ficar umbolo esse embus mesmo fica umbolo esse embusão vou deixar a roda padrão como se tá papagalhado tá roda padrão antes da roda no original dele mesmo e isso é mas é muito louco em não colocar nenhuma não é só vim aqui em próximo você escolhe o personagem conhece o esquina aí eu escolhi essa esquina aqui do enfermeiro na onda aqui no modo dia mesmo tá carregando você consegue trabalhar na pizzaria tá eu quero que eu carrego um pouquinho carregou ó o busão aí ó e a porta do ombro é a porta desse lado é desse lado aqui a porta entrou no ombro ó e o mapa do jogo galera também no mapa do jogo em olha só o mapa é muito grande cara pensa no mapa grande em eu vou tentar subir ali para que a parte do mapa ali ó é a zona norte nem aí vamos homem tem aqui as câmeras do ônibus 1 a primeira pessoa tá bugada a câmera também eu sou essa setinha verde tá é uma setinha verde no mapa que sou eu e eu não tenho que vir aqui ó eu vim no certo não certo né o louco galera só passar na inscrição de que ele seu jogo tá o turbo pensa uma visão turma aí calma aí vai chover aqui foi que tive aqui ele tá batendo a parede aqui quando envia e ali tem a construção é aqui ó ó vamos pegar o túnel aqui ó pegar o túnel né o túnel tá querendo aqui ó aqui meio que a o que fala o deserto é para isso aí ó não liga os caminhãozão ali ó onde eu tô aqui essa parte do mapa é muito grande é que é o deserto é que o deserto o louco é oi para passar e perigosa aí vamos pegar por aqui ó mapa do jogo tá grande cara grande 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 mesmo quando eu falo que tá grande porque é grande eu tenho estrada de chão também tá estrada de terra esses marrom aqui ó estrada de terra tá eu vou ver tô quase chegando na estrada de terra tem uma casinha ali ó e a casa desses terrenos aqui tem que ser tudo a rodeada de áudio né se não é ninguém vai tocar ou não se tá doido ó aqui esse adnichão ó ó cê tá doido tá muito top aí o deserto zona é quando eu tô aqui ó cê tá doido vai cadê um eita 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 mano aqui é malado demais velho aqui é muito top essa parte do mapa velho eu falo para vocês eu nunca tinha vindo para aqui não é nunca vim para aqui cê tá doido será que veio nova atualização esse mapa novo aqui ó ó o opa opa aqui eu voltei para br de novo não foi chove aqui não é que eu tô eu tô na br aqui ó eu vou vir por aqui galera agora eu vou voltar aqui no menu do jogo e vamos tá pegando a moto vocês vão pegar a moto da polícia a xr e 300 cadê xr da polícia aqui ó e aí minha esquema tá consegue aqui para moto da polícia já aqui feijão vou deixar original Zinha pega o skin do policial né espero o jogo carregar passa na descrição cara adquira o jogo aí dá para você finalizar terça-feira jogando um novo jogo estilo GTA em um personagem policial aí ó ó pega a moto aqui ó ó segue a setinha verde tá que é meio com a missãozinho para você fazer cara e segue a setinha verde eu e não vai seguir algum carro aqui velho e aqui 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 é um não vai lenta com um velhão tá com um nó aí tem que bater até até a a rota bateu foi em mim velho a operação policial em policial de moto policial da rota hein tá vendo você já batendo no carro mas vai ficando desgastada a vida do cara vai acabando a vida do mediante né aí a rota tá vindo a rota que tá vindo ou o baú me bateu na rota velho tá vendo tá desgastando deixa que eu consigo fazer essa operação aqui parceiro eu tô comigo a abertura da rota doidona mano olha isso passa direto em vez de bater no carro não é aí ó tá acabando hein tá fazendo tudo a preta fugiu 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 é o cara fugiu vem e pegou fogo pegou fogo pegou fogo numa e aqui tem a sirene da viatura tá vendo aí ó a buzinha da xre perdeu 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 o cara se apanha mais aí o louco não pegou no fogo para tá fugindo aí aí ó 200 conto de moeda o cara fugiu não foi perdeu cara perdeu 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 e assim você trabalha policial tá tem blitz no jogo também tá o louco jogando é diferente a velho jogando diferenciado é estilo gta-5 velho policial botando grau na rua tá tem as canas da moto primeira pessoa tá bugada primeira pessoa tá bugado a xre tá com painel sei lá no que moto essa velho e cadê a ambulância de ambulância tem duas ambulância não é aqui ó é uma ambulância tá isso aqui é a sambura velho vamos ver se tem um trabalho com a sambu ó passando velho vamos rebaixar a sambu o louco velho ó e essa essa multa diferente vem ó ó quatro escape nessa muda quem não queria andar nessa sambu né deus do livre essa muita diferenciada rebaixada com a rodona quatro escapamento eu consigo trabalhar trabalhar com a sambu vamos ver se consigo trabalhar o nome de sambu né deixa eu ver deixa eu ver e olha e esse negocinho verde aqui velho eu tenho respeito a sambu rapaz vambora 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 a sambu tá com pressa hein chama na sambu e olha só para essa viatura da sambu velho eita os caras não respeitam a sambu não é e você é doido e olha o naipe da sambu galera ó e o louco e vamos dar um rolê de camaro o chevetinho consegue colocar o foda nele dá fez consegue colocar o foda no camaro consegue sim ó ó e olha aí ó deixa esse era o foda no camaro né esse era o folizão top no camaro suspensão do camaro rebaixa o camaro é o camaro tem que ser roda preta velho o camaro tem que ser roda preta galera senão não vive não é e aí qual roda preta no camaro é essa aqui mesmo aí assim agora ficou top em escape do camaro ó e esse aqui mesmo vai dar um rolê de camaro obrigado no coração a todos vocês que assistiu o videozão deixou o like então camaro zero km e a nova venda no fuga na polícia falou valeu fui e aí e aí